Olá pessoal, aqui é o Enéas do site www.equilibrocontínuo.com.br Transforme a sua vida com a EFT Hoje eu quero passar um exercício bem rápido e bem simples de como se aliviar do estresse e criar um momento de harmonia, paz, tranquilidade e consequentemente prosperidade no nosso dia a dia Então olha, eu vou deixar bem claro, não é um exercício terapêutico que vai resolver traumas e problemas profundos Para isso existem exercícios da EFT mais profundos e mais sérios a respeito Hoje eu quero passar apenas um exercício rápido de 5 minutos para trabalharmos esse nosso estresse Ora, quem não quer uma vida de tranquilidade, uma vida de harmonia, de paz, felicidade Mas sempre tem aquelas coisas que vão nos pegando, que pesam negativamente na gente Tipo, olha, só a questão, por exemplo, a preocupação de não tenho tempo o tempo está passando correndo Eu não tenho tempo para isso, então não tenho dinheiro para aquilo Como eu vou conseguir isso, como eu vou resolver aquilo Isso tudo causa um estresse muito forte na gente Sabe aquele cansaço depois de um dia de trabalho? Você volta cansado do trabalho Aí você vai para casa, aquela bagunça Tudo confuso, questões para resolver em casa e tudo mais Ou então só o simples fato de ter que arrumar a casa Você está cansado, cansado emocionalmente, cansado fisicamente Tudo isso realmente pesa Então por que não trabalhar, fazer um exercício rápido De 5 minutos para tirar esse peso da cabeça Vamos lá? Então vamos fazer o exercício da EFT Se você ainda não sabe exatamente como é a EFT Apenas me siga, é muito simples, muito fácil de aprender O importante é focar no peso emocional E se entregar E fazer esses pontos Então primeiro nós vamos bater nesse ponto do Karatê aqui Assim Tanto faz a mão direita ou a mão esquerda Eu vou fazer aqui nessa mão Enquanto isso é importante também manter a respiração solta, livre Enquanto batemos nesse ponto aqui, vamos fazendo assim Vamos falando Mesmo que... Repitam comigo, tá? Mesmo que eu sinta todo esse peso Esse peso do estresse, da preocupação, do dia a dia Eu ainda assim me amo e me aceito Profunda e completamente Mesmo que eu sinta tanta preocupação Em não saber como eu vou resolver as coisas Em não saber como eu vou ter dinheiro Sempre essa preocupação e ansiedade De como, como e como Eu ainda assim me amo e me aceito Profunda e completamente Por fim Por fim, mais uma vez Mesmo que eu tenha tanta ansiedade Não tenho tempo pra nada O tempo me consome E mesmo quando eu chego em casa cansado Tanta preocupação ainda pra resolver Tanta coisa pra resolver É muito estresse Apesar disso Apesar disso Eu me amo e eu me aceito Profunda e completamente Solta bem Agora na sequência dos oito pontos Eu inicio sempre aqui no início da sobrancelha E vamos lá, vamos fazendo Tanta ansiedade No lado do olho É muito peso em cima de mim Embaixo do olho Muito estresse Tanta ansiedade Embaixo do nariz Aquela sensação que o tempo está passando E eu não estou conseguindo o que eu quero Embaixo da boca É a cobrança Cobrança do tempo Cobrança de conseguir alguma coisa Na clavícula E quando eu chego em casa Depois do trabalho Cansado Ainda tanta coisa pra resolver Embaixo do braço Aqui, olha Embaixo Uns dedos abaixo da axila Tanta coisa pra resolver Tanto estresse A gente continua um pouco mais, tá? Vamos lá No início da sobrancelha de novo Como eu vou resolver as coisas? Do lado do olho O tempo está passando E eu não consigo resolver muitas coisas Embaixo do olho Até não consigo Como eu vou conseguir ganhar dinheiro? Embaixo do nariz Muito estresse Embaixo da boca Se eu pudesse ter mais harmonia Clavícula Se eu pudesse ter mais tranquilidade Embaixo do braço De novo Se eu pudesse Viver mais em paz Mesmo no meio desse caos Em cima da cabeça A vida seria tão boa A vida seria tão boa Início a sobrancelha Mas Eu tenho tanta ansiedade Do lado do olho Eu vivo Eu vivo tanto em preocupações Embaixo do olho Mas Eu poderia viver mais tranquilo Embaixo do nariz Mesmo tendo tantas Coisas para resolver Embaixo da boca Mesmo que o tempo seja curto Eu poderia viver mais em tranquilidade Eu poderia ficar mais tranquilo Em harmonia Em cima da cabeça Eu poderia viver mais em paz E tranquilidade Aqui no lado Início a sobrancelha De novo No meio de todo esse caos Agora do lado do olho Eu quero vibrar bem A cada dia Embaixo do olho Eu quero vibrar bem Cada momento do meu dia Embaixo do nariz Mesmo tendo tantas coisas Para resolver Embaixo da boca Embaixo da boca E não saber como E como A clavícula Eu escolho viver em paz Embaixo do braço Eu escolho viver em harmonia Em cima da cabeça Eu escolho estar em paz Uff Solta legal Gente, esse é um breve exercício Eu espero que tenha ajudado você Faça esse exercício Um pouquinho por dia Você vai ver que Como eu costumo sempre dizer No momento que o caminhão anda As melancias Se encaixam no lugar Então no momento que nossas energias Começam a andar Através desses exercícios Da EFT As melancias entram no lugar As nossas preocupações Entram no lugar Se encaixam E nós ficamos muito mais esclarecidos Muito mais tranquilos Em resolver a nossa vida Tá gente Eu desejo muita paz Muita felicidade Muita prosperidade Principalmente muito bom humor Valeu aqui Tá gente Tchau 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 Obrigado.